O que é a Norma? Quando eu disse que me ligo na fórmula, você deve ter pensado que eu só penso em me manter em fórmula. Nada disso. Eu sou ligada nas formas da geometria. Você já reparou como a gente vive cercado de formas geométricas? Quer ver só uma coisa? Para filmar essa cena que você está vendo, a gente usa muita geometria. Olha bem para a lente da câmera. Agora, olha aqui para baixo. A gente poderia ficar fazendo isso o dia inteiro. Desculpa. Se você conseguir desgrudar os olhos de mim por um instante e olhar em sua volta, você vai ver que está cercado de formas geométricas. E é para ajudar a entender essas formas da geometria que a gente está começando essa série de seis programas. Você vai ver que a geometria está por toda parte. Inclusive nas formas da natureza. Os gregos antigos também se ligavam em geometria. Uns caras que viveram na Grécia, séculos antes de Cristo, descobriram coisas incríveis. Esse cara aí, por exemplo, o Platão. A ideia de Platão era mais ou menos essa. Há dois tipos de triângulos elementares. Um triângulo de ângulo reto e dois ângulos de 45. E um triângulo de ângulo reto, um de 30 e um de 60 graus. Com esses triângulos elementares, tudo mais se constitui. Esses triângulos formam os poliedros, os quatro primeiros poliedros regulares, que podem se transformar um nos outros. Só o dodecaedro é deixado de fora, não corresponde a nenhum desses elementos, porque, segundo o mito, ele organiza o universo como um todo. O termo poliedro vem de raízes gregas. Hedra, hedra, significa acento, banco. E, de certo modo, o lado em que um sólido se apoia. Sabe o que esses sólidos têm de especial? Eles não têm pé nem cabeça. Quer dizer, você não consegue virá-los de cabeça pra baixo. Ou eles sempre estão de cabeça pra cima, ou sempre de cabeça pra baixo. Quer tentar? Viu? Esses sólidos são iguais em qualquer posição, porque eles têm todas as faces exatamente iguais. Inclusive esse daqui, olha, que tem um nome bem esquisito. E cozaedro. Ele tem 20 faces iguaizinhas. Antes de tudo, eu preciso contar a minha experiência pessoal com os hexaedros. Os cubos. Tudo começou quando eu ouvi um cara contando uma história muito curiosa. Um grupo de professores estava discutindo como é que um cubo de gelo flutuava na água. E aí, uns achavam que o cubo flutuava assim, com a face paralela à água. Outros achavam que ele flutuava assim, com a aresta paralela à água. E outros achavam que ele flutuava de bico assim. E sempre depois das aulas, eles ficavam fazendo os cálculos como se fosse uma diversão. E o faxineiro passava e olhava aquilo e estava atrapalhando o serviço dele. E um certo dia, depois de muito calcularem, o faxineiro chegou com um monte de cubos que ele tinha cortado em casa, de madeira. E disse assim, gente, em vez de ficar calculando, por que vocês não jogam o cubo dentro da água para ver como é que ele flutua? E a sorte foi que ele cortou uma série de cubos com madeiras diferentes. E olha o que aconteceu. Ele jogou um cubo que era bem pesado, depois um outro. Assim. Um outro, assim. E o outro que era mais levinho, assim. E aí o que aconteceu? Eles viram que os cubos flutuavam de maneiras diferentes, por causa do peso deles. Conforme o peso, varia a posição de flutuação do cubo. Conforme a densidade desse cubo, ele vai ter uma posição diferenciada. Depois que eu vi essa história, eu decidi repetir a experiência do faxineiro. Fiquei até com a pele enrugada de tanto observar e mexer com os cubos na água. E foi aí que... E eu, ureca! O que acontece se eu dividir esses cubos bem nessa linha aqui? Até aquele momento, tudo estava indo como eu imaginava. Mas com o cubo nessa posição estranha, eu não tinha ideia do que poderia acontecer. E só tinha um jeito de descobrir. Uau! Como é que eu podia imaginar que dentro de um cubo pudesse existir um hexágono regular? Não é o máximo? Por causa disso, eu fiquei louca pra dividir os cubos de qualquer jeito. É claro que não ia adiantar nada eu dividir os cubos de qualquer jeito. Eu precisava de um método, de um sistema. Por exemplo, pegando por um vértice. Olha só o que aconteceu. Eu fiquei com quatro partes iguais. E esse miolo aqui? Mas agora que vem o melhor. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a brincar com essas formas aqui. Eu comecei a juntar os pedaços de jeitos diferentes. Juntando as partes desse jeito, eu formei uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada. Muito parecida com aquelas famosas pirâmides do Egito. Aí eu pensei... O que aconteceria com essa pirâmide se ela tivesse todos os lados iguais? Quer dizer, se em vez da base quadrada, ela tivesse uma base triangular. Olha só. Apareceu o tetraedro regular. Um sólido platônico. E as faces desse tetraedro são exatamente iguais às faces triangulares da pirâmide original, que tinha a base quadrada. Olha bem para esses dois sólidos. Você acha que o tetraedro é menor? Ou tem mais ou menos o mesmo tamanho que a pirâmide de base quadrada? Lembra que esse tetraedro aqui foi montado a partir do cubo? Olha só. Olha como desse jeito a figura parece muito maior. Aliás, parece não. Ela é muito maior. Quer ver? Se eu tiro uma parte do cubo, eu encaixo o tetraedro dentro do cubo. Eu não falei que geometria é o máximo? E olha que tudo isso que eu descobri brincando são coisas que os gregos já tinham descoberto cinco séculos antes de Cristo. Falando nisso, tem um outro grego com nome que a gente até aprende na escola. Pitágoras. Lembra daquele teorema? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quando tentaram ensinar esse nome na escola, eu achei uma chatice. Mas no próximo programa, você vai ver que o teorema de Pitágoras também é muito legal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri